Essa é a mensagem do amor, do grupo todo de carota Quem quiser dançar também pode A vida é preciso conhecer, o impenso que eu nascer Vem cada semante uma visão, não dá a verdade ou não Então pra que condenar, chegando a discussão entre razão Meu coração tem várias fases, a do ódio, a do amor, a da inveja, a do remoto Mas sempre só Deus tem cigarro, o estresse que vem do coração Podemos ouvir pra não chorar, a luz que cheira de emoção Todo o céu precisa analisar, se for o caso dá A fase da branja, quando a gente quer ter, sem nunca ter tido Quer ser, sem nunca ter tido, mas o mal mesmo, é sendo a gente ver A vida é preciso conhecer, o impenso que eu nascer Vem cada semante uma visão, não dá a verdade ou não A fase da branja, quando a gente chega pra pedir perdão Chora pra pedir perdão, chega pra pedir perdão Mas quando vai pedir perdão, o orgulho acaba o coração Vamos lá, moleque! O sangue é sorriso que se dá, espiração que vem do coração Podemos ouvir pra não chorar, meu mesmo chorar de emoção O orgulho só precisa analisar, se for o caso dá Não dá, 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 não dá Antes de criticar, devemos refletir Os anos da ilusão, devemos confundir Injustiçando assim, o arco de um primão Não dá pra censurar, sem ver o coração A caixa do ódio é a imagem da caixa do amor Então a gente vê sempre pela nossa mente Um grande amor ao Senhor E um grande amor ao Senhor Obrigado, Coloca Vinícius Por essa imagem, onde quer que você esteja Onde o mundo vai nascer Essa mensagem de paz, de muito amor Do grupo Pobre de Tocco e do grupo Jopa A vida é preciso conhecer A vida é preciso conhecer Valeu, valeu Obrigado, peço sempre O grupo JB é outro a vocês De coração Obrigado, obrigado gente Um grande beijo, um grande abraço Obrigado, meu irmão Tamo junto sempre Obrigado, meu irmão Obrigado, prophetic Obrigado, cameras